Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Alemão, vou ensinar vocês a fazer uma panqueca light, super fácil de fazer, super econômica, super saudável, com poucas calorias, poucos ingredientes pessoal. Então, vamos lá para a receita. Então pessoal, é muito simples essa receita, muito fácil de fazer. Para essa receita, eu separei aqui uma tigelinha. Nesta tigela, vou colocar um ovo. Uma colher de chá de fermento em pó. Meia colher de chia. E uma colher de requeijão light, pessoal. Requeijão light, com poucas calorias. E também vamos adicionar uma pitadinha de sal. Não bota muito sal, pessoal, senão fica muito salgado, ok? E agora vamos misturar toda essa mistura aqui. Aqui pessoal, feito isso, já está misturando aqui nossa massa aqui. Separei aqui um prato, pessoal. E eu untei com um pouco de óleo, para a gente poder colocar a massa aqui e ela não grudar. Beleza, pessoal? Vamos despejar aqui bem devagarzinho aqui. Aqui na forma de um círculo aqui, pessoal. Olha aqui como ficou. Agora o próximo passo, nós vamos colocar no micro-ondas. No micro-ondas, por volta de 2 minutos e 40 minutos. Até ficar pronta, a gente vai retirar e eu vou mostrar a vocês. Pronto, pessoal. Já fiz aqui no micro-ondas. Deixei 2 minutos e 40 minutos, conforme eu disse para vocês. Olha aqui como ficou. Peguei uma faquinha e desenformei. Olha como ficou bem redondinho, bem feitinho, pessoal. Agora, o próximo passo, a gente vai rechear a nossa panqueca. O recheio que eu separei aqui foi um pouco de frango desfiado aqui. Aí nós vamos rechear. Botar aqui o recheio do frango, espalhar. Em seguida, nós vamos dobrar esta massa ao meio. Fazer aqui um formato de panqueca, pessoal. Ela vai ficar desse jeito aqui. Quando a gente terminar de fazer isso, vamos esquentar aqui neste grill. Para deixar ela bem douradinha, pessoal. Eu mostro já a vocês como ficou. Pessoal, nós já terminamos a receita aqui. Olha como ficou nossa panqueca aqui. Uma delícia, pessoal. E para experimentar a nossa panqueca, convidei uma convidada especial. Minha filha. Para experimentar, lógico, né? E ela vai dizer para ela, não sei se ficou bom, né, gente? Então, toma aqui, experimenta aí e diga se ficou bom aí. A receita, pessoal, é muito nutritiva. Vai pôr para os ingredientes, vocês viram, né? Eu usei requeijão light, em baixíssima caloria. O ovo, que tem suas proteínas. Beleza, pessoal? Usei a chia, que auxilia no processo digestivo do nosso estômago. Melhora o nosso funcionamento. Uma picadinha de sal, só para dar aquele gostinho. E o recheio frango, frango desfiado, que é muito bom também, carne branca. Uma receita muito leve, não vai massa. É muito bom para o café da manhã, ser muito leve. Não vai pesar no seu estômago. Ou então, para o lanche da tarde também, muito recomendável também, pessoal. Então, a receita é muito fácil de fazer, muito rápida. Entendeu, pessoal? Para quem tem pressa aí para trabalhar de manhã cedo, vale a pena fazer. Diga aí, como ficou aí, Letícia? Ficou bom mesmo? Recomendo aí a receita para o pessoal. Então, pessoal, se vocês gostaram aí, comenta aí nos comentários aí. Se inscreva no canal, dá um like aí. E desejar um forte abraço aí, pessoal. E até mais. Até a próxima receita. Valeu!